e fala meus queridos e aí ela jortana e aí ela jortana como é que vocês estão se estão de boa se estão ansiosos pelo amor de deus o negócio está ali cara tá ali tá do outro lado da rua a prova de vocês em menos né em menos de dois dias meu deus do céu galera 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 vou falar aqui com vocês tá até sendo difícil de acreditar que vai rolar que vai acontecer que vai chegar lá amanhã que a gente vai ter a nossa mrv que vai a gente vai chegar lá no domingo com vocês fazendo a prova todo mundo muito doido todo mundo louco indo pra cima com tudo da selecão indo pra cima com tudo daquela prova e aí eu pergunto como é que vocês estão se estão bem né como é que vocês estão como é que você está ali jortana você tá bem como é que está essa cabeça a ansiedade como é que estão as coisas calma 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 pisa no freio controla amigo né como diz varão amigo amigo enfim né tô aqui mais mais uma vez para fazer apresentação para vocês da nossa lista de classificação dessa vez do último simuladão do mei são 100 dias né o simuladão número 6 né como vocês sabem a gente teve de fazer essa nova leva aí de simulados desde que a seleção a seleção a selecão da adicção minha já foi embora já desde que a selecão adiou a prova de vocês né adiou agora para esse dia 13 esse próximo domingo e enfim agora a gente apresentando aqui pra vocês a lista de classificação como vocês também já sabem isso que não é uma apresentação longa e extensa igual é na live lá de informações gerais sobre o simulado tá vou explicar somente alguns pontos importantes aqui da lista de classificação coisa bem rapidinha e depois né mais ou menos aqui umas 9 e meia da noite acho que daqui a pouquinho na real né a gente vai mandar a lista de classificação pra vocês no grupo do telegram né a lista de classificação ela é enviada na sexta-feira no grupo do telegram se você está só nos grupos do whatsapp né infelizmente você vai ter de levar você vai ter de esperar um pouquinho mais de tempo né pra ter acesso à lista de classificação ver se os acertos ver a sua pontuação mas enfim vamos acompanhar aqui comigo então como é que foi o nosso último simuladão missão 100 dias antes né da prova da polícia penal vamos lá antes de mais nada eu gostaria de pedir pra vocês pra tarem se inscrevendo no canal tá como eu sempre falo tem sempre um outro aí que não é é que não conhecia a gente né que não é lj hortano ainda né que tá chegando aqui agora no no youtube enfim tá se inscrevendo aí no canal é muito importante porque o nosso canal do youtube é a porta de entrada para o mundo vasto e extenso que é a lj aulas aqui vocês têm acesso a maior parte do nosso conteúdo e principalmente do nosso conteúdo gratuito né então se você quer ser aprovado ou na polícia militar na polícia penal ou então no corpo de bombeiros militar de minas gerais se inscreve no nosso canal que aí você já vai estar diante do caminho beleza e além disso tem também o nosso instagram né o arroba de eita canetinha tá falhando o arroba e está aparecendo para vocês na tela e também está na descrição do vídeo se você ainda não segue lj no instagram corre lá segue a gente a gente prepara conteúdo demais a respeito aí é dos concursos públicos né que a gente se dispõe a trabalhar tem dica de concurso tem notícia tem motivacional segue a gente aí no instagram que eu tenho certeza que você não vai se arrepender beleza os links da inscrição naqueles anúncios assim é anuncios do coração com diz o professor luiz na na descrição você encontra em nosso grupo do whatsapp nosso grupo do telegram caramba canetinha tá falhando mesmo comigo aqui e também encontra os nossos cursos online da polícia penal depois eu tenho que olhar o que é isso aqui se daqui a pouco chama o gordinho pra mim né os nossos cursos e aí da polícia penal que tem o curso 1.0 é onde vocês viram as gravações de todas as aulas do missão 100 dias onde vocês fizeram lá o plano tudo ou nada tem o nosso curso convencional que aquele curso completar a sua extenso né é com toda a matéria do edital e tem claro com vocês também já sabe como eu espero na verdade que vocês já tenham adquirido a nossa mrv a nossa mega revisão de véspera que acontece olha só olha só acontece amanhã dia 12 do 3 começando às sete horas da manhã indo até as 18 horas e lembrando todo mundo que é mrv presencial e mrv online né então independente de como é que você tá de qual cidade você fala você consegue acompanhar a nossa mega revisão de véspera basta você querer basta você entrar na descrição do vídeo e conseguir o seu acesso ou seu ingresso beleza então é isso espero vocês lá né espero vocês lá amanhã na mrv também votar lá olha só que massa cara primeira vez que eu participar de um aulão da lj até eu tô ansioso e olha que eu nem tô indo lá na intenção de estudar e ser aprovado igual vocês aí mas enfim é ânimos a flor da pele nervos aliás a flor da pele né todo mundo empolgado todo mundo entusiasmado assim que eu espero encontrar vocês lá e a gente e a gente vai né e é isso aí vejo vocês lá amanhã na mrv também tem é um outro anúncio aqui um outro aviso do coração né que é sobre o sorteio das marcações onde é sempre bom tá lembrando que vocês né podem estar ganhando um curso online gratuito e por semana já que toda sexta-feira 2 lj ortano são escolhidos para tá ganhando aí o curso preparatório que quiserem basta é participar do sorteio né ser sorteado lá e escolher o curso que você quer pode ser mrv pode ser convencional da pmmg né se você tiver pensando em estudar já para outro concurso enfim pode ser o curso que você quiser né e a única coisa que você precisa fazer é postar um stories né um story seu estudando ou então é um story seu lendo apostila alguma coisa assim assistindo aula lá do missão 100 dias enfim né e você possa se stories marca lj marca barãozinho e você já tá concorrendo automaticamente beleza e aqui né tá aquele motivacional básico né básico é brincadeira mas beleza né aquele motivacional aquele incentivo né agora a gente já não tem mais datas porque a gente já concluiu todos os nossos simuladores missão 100 dias então já não tem mais simulado né nesse domingo agora ao invés de simulado agora vocês vão para a prova da selecom mas a gente ainda tem a glock ea taurus né basta você ser aí o primeiro lugar geral do concurso né e adquirir a sua glock ou taurus é você que vai escolher então é isso aí eu espero vocês lá no pódio pra tá entregando a arma né na verdade pra barãozinho tá entregando aí a arma pra vocês galera também não se esquece de dar o like no vídeo tá importante pra gente essa parte de vocês darem o like né porque o youtube entende que o nosso conteúdo ele é realmente relevante ele expande para mais pessoas né dispara ali para mais pessoas a lj cresce o conteúdo que a gente prepara aqui pra vocês cresce também todo mundo ganha e você é aprovado então vamos lá não nos deixa de miséria cara um é um é um cliquezinho só você já dá o like aí no nosso vídeo e todo mundo segue feliz beleza então já vamos passar aqui pra apresentação da lista de classificação do sexto simulado da omissão 100 dias que vocês fizeram no dia 6 do mês de março como vocês sabem eu não costumo demorar nessas apresentações porque a maior parte que é a maior parte que eu falo assim questão de extensão da lista é a colocação eu não tenho como passar aqui a colocação de 200 pessoas 200 ou mais pessoas né no youtube pra vocês não seria um negócio muito grande é dar três horas de vídeo e eu ainda ia estar passando a lista de classificação e também por conta das regras do simuladão que eu sempre falo em toda a live de informações gerais galera vai lá e lê as regras então aqui agora eu também não me demoro nessa parte porque eu já imagino já espero né na verdade que todo mundo que fez o simuladão tenha lido as regras mas a gente ainda deixa aqui né na lista de classificação pra fixar ainda mais a idéia na caixola de vocês aquele golezinho na água pra garganta já não embora senti que hoje eu comecei meio animado assim mesmo acervado o negócio tá doido mas é isso aí aqui né só uma coisa que eu gosto sempre de fixar aqui são as regras de classificação de classificação e desclassificação né sempre bom lembrar que tudo isso aqui todos os critérios a gente retira do edital de vocês do edital da polícia penal que saiu lá no ano passado e também é importante a gente fixar a parte mais mecânica do simuladão por exemplo o horário a gente sempre considera de Brasília para fazer a prova é o nosso simuladão ele tem apenas quatro horas de duração porque ele é apenas a prova objetiva né vocês sabem a gente tirou a redação é dos últimos dos últimos 10 simulados né tinha lá é a redação para vocês fazerem nesses seis aqui nesse simuladão do missão 100 dias não tinha redação porque o foco do evento foco do missão 100 dias acaba sendo a prova objetiva então a gente vai focar mesmo aqui na prova objetiva com vocês é claro que vocês ainda tem aula de redação amanhã na MRV vocês vão ter aula de redação sim tá vai ser a segunda aula do dia na MRV presencial e na MRV online agora se não me engano acho que vai ser a última aula né é vocês vão ter aula de redação na MRV tem aula de redação para vocês aí também no youtube que fica disponível de forma gratuita enfim basta você querer que você vai ter uma nota da hora tanto na prova objetiva quanto na redação e aqui a gente tem é o critério principal né eu imagino é de classificação desclassificação que a nota mínima né como vocês sabem tá no edital de vocês você tirar menos de 60 por cento da prova inteira ou menos de 40 por cento de qualquer disciplina você é eliminado automaticamente ou seja em português que são dez questões tem que tirar pelo menos quatro em raciocínio lógico que são cinco pelo menos duas legislação especial que são vinte matéria de peso dois vinte questões né o mínimo que você tem de acertar são oito direitos humanos quatro noção de direito quatro e aqui informática também é duas questões no mínimo para vocês é não serem desclassificados não é nem para ser aprovado não é só para não ser desclassificados tanto é que essa relação aqui das matérias é onde a gente mais é explora né onde a gente mais aborda aí durante as explicações da lista de classificação né a quantidade de pessoas que foi eliminada por determinada matéria enfim que inclusive essa é a parte que eu mais gosto eu gosto de pensar de pesar na mente aí de uns e de outros mas enfim vamos dar sequência aqui porque a lista de classificação é grande hoje é sexta-feira na sexta-feira de noite vocês precisam dormir cedo para acordar bem cedinho para ir amanhã na mrv sempre bom lembrar também né que como se já não fosse pouco tanto de curso online que barão dá nas aulas dele que tem no só no sorteio lá do instagram da lj tudo mais a premiação do simuladão são três cursos preparatórios né três cursos que vocês podem escolher entre qualquer curso preparatório da lj pode ser um ponto zero da polícia penal apesar de que agora ele já tá sendo encerrado né já tá encerrando aí com a chegada da prova pode ser o convencional da polícia militar pode ser sei lá convencional do bombeiro se você tiver pensando em tentar e outros concursos enfim pode ser o curso que você quiser se você for um dos três primeiros colocados aqui dessa lista manda uma mensagem no nosso atendimento número tá passando na tela direto para vocês e também tá na descrição já começando aqui a relação de questões do nosso simuladão número 6 né como vocês sabem nesse quadro aqui a gente deixa é informações sobre cada disciplina por exemplo aqui a quantidade de questões o peso de cada uma e a pontuação mínima que você tem de fazer em cada disciplina para não ser desclassificado desse lado aqui vocês acompanham a relação das questões se a questão foi anulada se ela foi é com teve o gabarito alterado enfim não sei né nessa coluna que vocês é acompanha o que aconteceu com as questões do simuladão e como vocês podem ver ó como tá tudo em branco todas as questões estão em branco nesse simuladão aqui a gente não teve nenhuma troca de gabarito e nem uma questão anulada na verdade a galera nem mandou recurso enfim quando você quando você encontra assim por exemplo aqui ó essa número 1 aqui você encontra desse jeito a número 1 significa que ela foi anulada se você encontra que essa número 4 em amarelo significa que o gabarito dela foi alterado e aqui agora do jeito que tá tudo em branco não é significa que não teve nenhuma alteração que a galera na verdade nesse simuladão aqui nem entrou com o pedido de recurso aqui agora nas estatísticas de acertos das questões né para vocês poderem estar sempre ali de olho como é que tá o seu o seu concorrente né o que que a galera tá acertando mais que a galera tá errando mais e onde também a gente encontra né aqui as questões mais difíceis né as questões que a galera mais erra né eventualmente também né lá embaixo as questões que a galera mais acerta dessa vez noções de direito teve a questão mais difícil do nosso simulado onde apenas 26 pessoas acertaram né e tem também né o número de pessoas que errou o número de candidatos que errou a questão lá que já tá passando de 150 né 165 pessoas errou aí a questão tem o número total de candidatos que enviou a resposta da eita tá marcando errado número total de candidatos que enviou a resposta da questão a porcentagem de acerto nossa isso aqui não dá para marcar mesmo é complicado a porcentagem de acerto número de gente que marcou a b c d enfim é muita estatística né é uma coisa extensa de verdade mesmo que é para vocês saberem a fundo né terem aí noção das raízes mesmo do nosso simuladão né para vocês saberem como é que ele foi do começo até o final as entrelinhas e tudo mais e enfim logo abaixo aqui das estatísticas de acerto o que a gente encontra a gente encontra as cinco questões mais difíceis onde a gente deixa que o print para vocês estarem acompanhando qual que foi aquela questão 51 que mais de 150 pessoas erraram e assim por diante né você acompanha aqui com as cinco questões mais difíceis do simulado que foram a questão 51 a questão 13 a questão 14 a questão 58 e a questão número 1 né aí a gente deixa aqui para vocês depois vocês também podem estar acompanhando e logo aqui embaixo né você já vem aqui ó deixa eu só dar um zoom out né vocês vêm as estatísticas de cada disciplina essa aqui sem sombra de dúvidas é a minha parte mais é mais é a minha parte preferida né da nossa lista de classificação porque olha só isso aqui cara é que que eu gosto de usar vocês ó galera informática cinco questões vocês têm de acertar no mínimo duas né para não ser desclassificado só por essa disciplina e mais isso até mais não né e setenta e setenta e duas pessoas foram eliminadas foram desclassificadas justamente por isso porque não acertaram mais do que duas questões de informática por isso eu digo gente vocês têm de ficar espertos vocês não podem negligenciar matéria não é que informática e raciocínio lógica peso 1 que vocês têm de ignorar que a matéria existe ficar sem estudar e tudo mais por isso amanhã na mrv vocês têm de prestar atenção claro que você tem que prestar atenção né lá na mrv de legislação especial por exemplo mas você também não pode ignorar as aulas de informática e de raciocínio lógico né nessa nesse simulado aqui no caso depois da matéria de informática a matéria que mais eliminou candidato foi língua portuguesa aqui né é normalmente normalmente assim ela está especial informática raciocínio lógico né as disciplinas que mais elimina candidato mas eventualmente pode acontecer de português eliminar uma grande quantidade de pessoas muita gente aí tem dificuldade em português eu mesmo sou uma dessas pessoas cara tem tem umas questões aí que eu olho que eu falo velho para que a pessoa fez isso né para quem que a pessoa elaborou uma questão dessa mas enfim né vida de concurso não é fácil vocês sabem disso não é se vocês estão se esforçando para ser aprovado no concurso você tem de passar por essas pequenas barreiras né e a gente está aqui para auxiliar cada um de vocês é pra isso também que tem essa parte de estatística no nosso simulado você fala pô nesse simulado aí informática me eliminou cara no simulado que vem né no caso né no próximo edital que agora já não vai ter mais simulado né próximo simulado tal você melhor vou estudar mais essa disciplina e assim você acompanha né a sua própria evolução a sua melhoria em relação aos seus próprios estudos claro que foda agora já não vai ter mais o treino né nesse domingão agora já não é mais simulado nesse domingão agora é um jogo de verdade então eu espero que vocês tenham treinado aqui nesse simulado a missão 100 dias tanto nesse aqui quanto no simulado geral né que veio foram os simulados que vieram antes com o prêmio dinheiro e tudo mais que a gente fazia lá mas é isso cara vocês têm bastante conteúdo aí para 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 estar estudando em cima dessa parada dos nossos simulados né dentro do conteúdo dos nossos simulados aqui vem as estatísticas da prova né as estatísticas da prova começando aqui pela quantidade de inscritos né a quantidade de inscritos são aquelas pessoas que vão lá no vídeo do youtube ou entram pelo entram no simulado pelo link que a gente coloca lá no telegram né vai lá faz a sua inscrição coloca seu nome seu salário de nascimento seu número de telefone tudo mais mas acaba não finalizando não entregando lá né o nosso simuladão a quantidade de participantes que a galera que foi até o final né a galera que foi lá enviou as respostas e tudo mal e tudo mais tudo bonitinho a o número de vagas no concurso se esse aqui fosse a nossa prova né esse simuladão aqui fosse a nossa prova esse concurso ele teria 6 vagas né e seriam 12 vagas fora das vagas né só aliás 12 vagas fora das vagas 12 pessoas seriam convocadas né pra segunda etapa aí fora das vagas e como vocês sabem 33 pessoas aqui a galera que é atingiu a nota o suficiente aliás não atingiu a nota processo eita meu cérebro falando de funcionar aqui por um segundo a galera que atingiu nota suficiente para não ser desclassificado mas não conseguiu nota o suficiente para ser classificado dentro ou fora das vagas e aqui o número maior né o número que é sempre avassalador em relação aos outros que é o número de candidatos eliminados né nesse 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 simuladão aqui a gente teve né 140 candidatos eliminados 140 pessoas é que vão aparecer lá embaixo ali agora com a lista de classificação com o nomezinho em vermelho é galera isso aí eu espero que vocês tenham ficado espertos espero que vocês tenham aprendido muito com esse simulado principalmente em questão lá do tempo né que eu sempre falava isso aqui pra vocês de você tá sendo treinado a tá resolvendo as questões com o tempo correndo né ao invés de estar estudando aí de boa sem se preocupar a prova tá longe tal vai demorar não no simuladão você tem hora para começar e hora para terminar né espero que vocês todos tenham aprendido bastante aqui com o nosso simuladão missão sem dias e tem também nas estatísticas da prova qual seria a nota de corte para passar dentro das vagas seria 52 questões na 88 pontos e para ser convocado fora das vagas 44 questões né 76 pontos eu confesso que em relação aos outros simulados esse aqui teve uma nota de corte até é mais baixa né ou a galera nos outros simulados estava sendo um negócio muito mais disputado muito mais doido né chegando ali a duas questões de tá fechando o simulado enfim né um negócio bem cabuloso mesmo aí aqui embaixo você já acompanha a ordem de classificação né a lista de classificação já começando aí para vocês lembrando mais uma vez se você é uma dessas pessoas que alcançou aí o primeiro segundo ou terceiro lugar manda uma mensagem para a gente lá no nosso atendimento que a gente vai tá liberando aí o curso preparatório que você quiser né e tem também aqui acompanhando né tem também acompanhando aqui vocês conseguem ver a colocação é das demais pessoas por exemplo aqui acabei de reparar que o fatio passou ficou dessa vez aqui ó em 12º lugar é o fatio passou mandou bem para caralho aqui eu lembro que ele ficava sempre em 16º 15º já subiu três posições de um simulado para o outro né enfim fatio passou tá indo liso eu espero muito ver fatio passou aí na mrv espero muito ver ele sendo aprovado também que o cara para estar presente nas nossas aulas e todo vídeo toda transmissão que a gente faz ele é o primeiro aparecer aparece até primeiro que a gente que tá fazendo um negócio aqui por trás das câmeras é um negócio de doido né então você acompanha aqui a ordem de classificação é aqui nessa coluna vocês vêm a quantidade de questões na quantidade de acertos e o total da pontuação né claro por conta dos dos pesos de cada disciplina vai ter uma variação nisso daqui e lembrando também que para fazer essa lista de classificação em caso de empate né a gente utiliza é a gente utiliza os critérios do edital por exemplo data de nascimento ela acaba entrando aqui como um critério de desempate também então é por isso que essa lista ela é tão é como é que eu vou dizer tão cabulosa mesmo não é tão sinistra mesmo assim e por isso que ela é tão extensa que a gente pra caramba é muita muita gente fazendo esse simulado e aqui já começa a galera com o nome de vermelho a galera com o nome é que foi desclassificado né que acabou ou não atingindo ali os critérios mínimos do edital ou alguma coisa nesse sentido aí mas que acabou né sendo desclassificado do nosso simuladão só chegar lá no final como eu falei é bastante gente então vai até demorar aí beleza cheguei no final agora aqui embaixo depois da ordem de classificação a gente deixa para vocês é o arquivo do gabarito oficial que a gente já mandou no domingo mesmo né vale lembrar que o gabarito oficial estava saindo no domingo aí para vocês né já no mesmo dia que vocês faziam lá a prova e aí a gente deixa aqui embaixo as questões do nosso simulado daqui para baixo vai de 1 até 60 se você quiser pegar o material da lista de classificação e está estudando só por ele também você pode fazer normalmente pode fazer sem problema que vai dar certo né basta você querer basta você tá no grupo telegram e pegar né a nossa lista de classificação que vai estar saindo daqui a pouquinho lá para vocês bom galera então é isso né é bom eu não tenho nem palavras para descrever como é que foi que eu falei tá presente aqui é durante o apresentação dos simulados né da polícia penal e tudo mais eu eu nossa sei lá cara de verdade mesmo a minha dicção que não tá muito bem hoje ela vai mais embora ainda quando eu venho para falar disso porque foi um negócio muito doido né eu fui confiado a tá é apresentando né se essa cara que aparece aqui que fala das informações para vocês aqui em todo simulado da lj né todo simulado aí da polícia penal tava aí com vocês né dá tanto os 10 primeiros quanto esses 6 últimos aqui mais de 16 simulados e enfim né foi uma puta na trajetória foi um caminho difícil foi um caminho asperoso e carrancudo pra caramba né extenso demais quase 8 meses aí de edital né quase 8 meses aí de estudo de batedor e enfim agora a gente chegou literalmente no final né amanhã dia 12 você já tem a nossa mrv né para vocês estarem estudando dando aquela última enxugada ali no conteúdo e domingão dia 13 você já vem lá a nossa já vem lá a prova da selecom né já é a hora do jogo é hora ali da coisa acontecer mesmo enfim eu espero que todo mundo tem se preparado espero que todo mundo esteja com a cabeça boa tá você tá aí vendo a o vídeo da lista de classificação você tá esperando ela sair no telegram pega ali acompanha sua nota mas vai dormir tá dorme bem descansa sua cabeça tá se livra aí de outras coisas que vão tirar sua paz que o que você precisa agora é paz é tranquilo é tranquilidade é calma né a hora de esperar já passou beleza então agora é só você focar e concentrar lá na primeiro na nossa revisão e depois lá na sua prova mas de qualquer maneira foi um imenso prazer tá apresentando aqui para vocês essas listas de classificação as informações gerais tudo relacionado aos simulados e eu espero encontrar vocês aí no próximo edital né ou então em um próximo concurso não sei vai depender de quem vai ser aprovado quem não vai eu espero que todo mundo seja né espero todo mundo seja aprovado mas se você não conseguir ser aprovado nesse edital que saiu agora em 2021 não desanima tá porque ele está aí sempre vão aparecer o que importa é a sua força de vontade a sua fé e a sua vontade de correr atrás dos seus sonhos da sua farda beleza então de qualquer maneira uma ótima sexta-feira para todo mundo tá que todo mundo vá descansar todo mundo esteja bem para esse final de semana porque ele promete muito e é isso né o zero um tá saindo fora tô ficando por aqui foi um imenso prazer de verdade mesmo tá acompanhando todos vocês aí me sentindo mais próximo de vários alunos da lj que eu nem conhecia antes mas é isso aí né em outra oportunidade a gente vai estar de volta e é isso aí galera valeu falou o